Na última sexta-feira, a Câmara Municipal homenageou guardas civis metropolitanos e personalidades civis militares com a entrega da medalha Jânio Quadros. A sessão solene também comemorou os 37 anos de atuação da GCM na cidade de São Paulo. Este ano, 90 pessoas foram homenageadas, 70 delas guardas civis metropolitanos, 10 personalidades civis e 10 autoridades militares. A honraria do Legislativo paulistano, que está em sua nona edição, é um importante reconhecimento ao trabalho da GCM. A medalha leva o nome do seu criador, o ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, e foi proposta pela vereadora Edir Salles, do PSD, presidente da sessão solene. A gente tem muito carinho, muita responsabilidade, preocupação, sempre batalhando por eles, porque realmente eles representam a nossa segurança na cidade de São Paulo. Para os homenageados, a medalha não é só um reconhecimento. É também um momento de emoção e a sensação de dever cumprido. A Guarda Civil Metropolitana Raquel se emocionou ao relembrar da sua trajetória na corporação. Está desde o primeiro dia que eu fiz a inscrição com a minha mãe, que hoje já não está mais aqui, e que ela queria, de todas as formas, que eu entrasse para a Guarda. Então, assim, da minha filha, que hoje também trabalha aqui na Câmara, e que está trilhando o caminho dela, não como guarda, mas, então, é assim, para mim é emocionante demais. Para mim é muito gratificante, a Guarda hoje faz 37 anos, há 30 eu estou nela, né, onde eu construí a minha família, formei meus filhos. Hoje eu me sinto realizado com essa honraria, porque é reconhecimento do nosso trabalho. O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Turismo, Marcelo Alves Ribeiro, foi uma das personalidades civis homenageadas. A Secretaria de Turismo, na verdade, tem a Guarda como uma parceira nos mega eventos, aliás, em qualquer evento da cidade, né. E, além disso, a Guarda proporciona com o que a gente receba com o turista, com uma qualidade melhor, para que ele seja bem recepcionado à cidade de São Paulo. A solenidade ainda contou com a presença de representantes do mais alto escalão militar, do ar, do mar e do Exército Brasileiro. É um momento importante, né, nós comemoramos aí o 37º aniversário da nossa Guarda Civil Metropolitana, que é um importante elemento do nosso aparato de segurança pública. E nós temos uma cooperação muito grande também com o Exército, que envolvendo os nossos ordens, ou só a Polícia Militar, como também a Guarda Civil. Então, é um momento de muito orgulho, é um momento de honra. E essa medalha é uma das medalhas mais importantes para a Guarda Civil Metropolitana, porque ela traz o nome do Jânio Quadros. Jânio Quadros foi o criador da Guarda Civil em 1986. E quando ele criou a Guarda em 1986, eu sou da primeira turma, inclusive, da Guarda, entrei naquela época, então não tinha muito uma formatação do que era a Guarda Municipal no país. E hoje, né, após 37 anos, nós vimos como ele foi visionário.